Música Música Eu preciso tanto de um milagre Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Me solta a minha vida Me faz um milagre Me torna a minha história Me chama para Ressuscita É se eu preciso de um milagre Me solta a minha vida me revistar Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Tentando que meus sonhos Música Música Depois de quatro dias eu me vejo Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Me torna a minha história Eu preciso tanto de um milagre 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 Tudo quanto de um milagre